Estamos com o Marquinho, é o presidente da Liga Patente das Portas, a LPD. Vamos falar um pouco sobre o campeonato regional amanhã, no sábado, hoje sexta, amanhã sábado, acontece mais uma rodada, a terceira rodada do regional. E gostaria que você falasse como que está aí o início do regional 2024, esse ano com mais equipes, como que está esse andamento? Sim, esse ano, o ano passado a gente fez com 12 equipes, esse ano a gente teve o prazer de receber 14 equipes, então é sempre bom esse número estar aumentando, e não só o número, também a qualidade desse campeonato, que a gente sabe, como todos são sabedores também, a grandiosidade, a competitividade que existe nesse campeonato regional. Então esse ano começou muito bom, a Liga Patente não mede os postos para esse campeonato, seja tão bom como foi no ano passado, e o início está ótimo, muito bom, a gente espera que no final aconteça o que está acontecendo, com jogos bons, tranquilos e com grandes grupos.